Olá pessoal, tudo bem? Gente, estou andando aqui no cerrado Olha que lindo esse Esse raminho que eu encontrei Parece umas uvinhas, né? Olha que coisa mais linda Olha isso Ela é uma trepadeira, viu pessoal? Por isso que eu estou falando desse pozinho Porque ela é uma trepadeira Eu tenho pra mim que essa daqui É a japecanga, né? Ela dá essas frutinhas Só que desse jeito aqui eu nunca vi não Eu não sei se é porque aqui está no meio do cerrado E ela acabou subindo nas árvores Pessoal que conhecer, deixa aí nos comentários O nome dessa linda plantinha E frutifra, né? Coisa mais linda Olha isso, parece a japecanga Dá essas uvinhas Coisa mais linda, preta Olha isso, que lindo Quem souber, deixa aí nos comentários, tá bom? O nome Também não sei se é comestível Um abraço, pessoal Um abraço, pessoal Tchau